Para baixar vídeo do YouTube usando o aplicativo oficial é muito simples, você vai estar digitando aqui na barrinha de pesquisa o vídeo que você quer e encontrado o seu vídeo você vai clicar, eu selecionei esse aqui pessoal, muito simples, vou botar uma pausa aqui para não atrapalhar e aqui no meio temos essas opções, eu vou rolar um pouco para a esquerda e vai aparecer essa opção de download pronto, clicando em download eu vou selecionar aqui qual é a qualidade que eu quero, temos Full HD, alta, média e baixa eu vou deixar em alta pessoal, vou clicar em download, após ter feito o download, onde é que fica isso aqui DPC? você pode estar voltando para a aba inicial do seu aplicativo YouTube e clicar em biblioteca, depois de clicar em biblioteca temos o botão download pronto galera, chegando aqui você tem todos os vídeos que você baixou, porém o pulo do gato, você vai clicar na parte superior direita três pontinhos e vai clicar em configurações, na parte de configurações você vai estar alterando aqui, ao invés de ficar toda hora ali perguntando você pode clicar em qualidade do download, você vai colocar Full HD, alta, média, o que você desejar eu deixo em Full HD e agora aqui embaixo eu vou alterar se eu quero usar o armazenamento cartão de memória ou a memória do meu celular, se você deixar desmarcado vai armazenar no seu celular e se você marcar aqui vai estar colocando os vídeos baixados no seu cartão de memória se eu te ajudei deixa o like, se inscreve para fortalecer o canal DPC Historiate vai Tchau Tchau